Esse dia representa o amor na terra. A força pura caminha todos os dias. Mulher é a grandeza, é distinção. Mulher é ímpar, é sedução. Feitas de sonhos, de força, amor e inspiração. Não é à toa que a peça mais forte do jogo é uma dama. Você enfrenta batalhas diárias, da luta por seus objetivos e na busca por equilíbrio. Você consegue ser guerreira e ao mesmo tempo sensível. Você é serenidade no olhar, aconchego no abraço e paz no coração. Você vai ao seu limite e não para. Continua se esforçando para seguir em frente. Se algo der errado, você se reinventa e começa quantas vezes for preciso. Porque você é mulher e de ti emana poder e coragem. Não importa o que digam, se tentarem te impedir, mostre que seu destino você vai decidir. Você nasceu para brilhar, lute pelos seus sonhos. Busque aquilo que faz seu coração pulsar. Seu caminho às vezes pode parecer difícil, mas valerá a pena quando alcançar o seu objetivo. Feliz dia da mulher. Aquelas que fazem escalada da vida, removendo pedras e plantando flores. Não somente hoje, mas todos os dias. Que você seja reconhecida e amada.